A partir de hoje, os estudantes interessados nas vagas da lista de espera do ProUni, o programa Universidade para Todos, para o segundo semestre, já podem fazer a inscrição. Ao vivo do Rio de Janeiro, vamos conversar com o Tiago Pimenta, que tem mais informações pra gente. Oi, Tiago, bom dia! Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. O prazo para participar da lista de espera começa hoje e termina amanhã, quarta-feira. O resultado vai ser divulgado no dia 20 de agosto, sexta-feira. As inscrições devem ser feitas no site do ProUni, que é prouniportal.mec.gov.br. As vagas são para este segundo semestre e para aqueles estudantes que não foram contemplados nas duas primeiras chamadas deste ano. Pode participar do ProUni quem tenha cursado todo o ensino médio na rede pública ou na rede particular como bolsista integral. Também participam do programa estudantes com deficiência, professores da rede pública de ensino e integrantes do quadro pessoal de instituição pública. Mas atenção! Só pode se inscrever no ProUni quem não tem diploma de curso superior, que tenha participado do Enem mais recente e obtido nota mínima de 450 pontos. Outro requisito é ter tirado nota acima de zero na redação.